Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. E é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Necrológio dos Desiludidos do Amor Os Desiludidos do Amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas. Mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, Encaixotados competentemente paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos. Sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro não servirão de lastro financeiro. E cobertos de terra perderão brilho. Enquanto as amadas dançarão o samba bravo, Violento, sobre a tumba deles. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sai ainda não. Se você gostou, então segui. Dá um like nesse vídeo. Aduba-duba-du-du-du-du-du-du-du. Yeah!